Oi, eu sou a Ju do Jam Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Claramente, essa não é a minha voz, ou é a minha voz um pouco bem menos potência. O que aconteceu? Tô gripada, tô bem gripada, assim, num nível extremo. E não teve vídeo extra semana passada por causa disso, não consegui gravar, não consegui editar. Hoje eu tô um pouco melhor e espero que dê tudo certo. Mas é isso, esse é o Elefante no Quarto e era isso que precisamos falar. Tô com um chá aqui, com a minha xícara de chá que é do tamanho da minha cabeça, praticamente. E a gente vai conversar sobre livros, como a gente quase sempre faz. Lembrando, se você gosta de livros, de vlogs, faculdade de letras, tem interesse em fazer ou faz e, enfim, quer conversar sobre isso, Esse é o canal. E essa sou eu, prazer, sou a Ju. Então, assim, por favor, se inscreva. Estamos na meta do 20k até o final do ano e vai ter sorteios incríveis se isso rolar. Algo que você precisa saber sobre mim antes de entrar nesse vídeo, talvez. Eu tenho um projeto, assim como muitos, deste mundo da internet, de viajar todos os países do mundo pelo meio da leitura e da literatura, né? E não é um projeto fácil pra quem é do Brasil, porque nem tudo tá traduzido, enfim. É um pouco mais fácil no meu sentido, porque eu leio muita coisa em inglês e, pra mim, é ok. Mas eu gosto muito da tradução brasileira e do trabalho de tradução no Brasil, então eu tento priorizar livros traduzidos. Eu também tenho um chamado pela literatura feminina, então vocês vão notar que muitos dos livros que eu falo no canal geralmente são de mulheres. Não é uma exclusão de homens, é como eu me sinto representada, é um posto de conforto e também é onde existem menos problemáticas no sentido de autoras falando bosta, eu acho. Se bem que tem muito aí, né? A gente nem precisa citar nomes. Enfim, esse é um vídeo sobre uma parte da atualização do Ju and the Países, né? Ju and World, em vez de Ju and Books. E o negócio é que eu achei que ia ser muito repetitivo e muito monótomo fazer um vídeo de novo, listando todos os países que eu já li. Então eu acho que vai funcionar melhor como uma série, onde eu vou atualizando vocês por continente, barra... Como o mundo separa e as políticas separam as coisas. País também é uma coisa muito política, né? Eu não tô tentando levar tanto no que eu acredito ou não acredito, eu tô tentando levar do que é, pelo que, sabe? O mundo considera. Então também eu acho que é importante saber disso. Dito isso, essa é a parte da América Latina, que é uma literatura que, pra mim, é uma das mais queridas, onde a gente vê mulheres brilhando, triunfando, e sendo maluquinhas, e muito, muito realismo mágico. Então é uma coisa que eu gosto muito, assim, da literatura latina. E também um pouco da literatura da América do Sul, obviamente, né? Toda essa opinião se o Brasil é a América Latina ou não, eu não quero saber, pra mim, somos latinos, tá? Não venham com isso, não perto de mim, obrigada. De nada. Por que que eu acho que funciona melhor separando por continentes e áreas do mundo? Porque aqui vocês vão ter mais do que um exemplo, a gente vai ter uma conversa, e vocês vão saber também os livros que estão na minha lista e países que eu ainda não achei, do que só jogar um monte de país pra vocês, sem, assim, a gente falar de verdade de algumas coisas, né? Vamos lá? Eu vou pegar meu caderninho, a gente vai conversar do que eu já li, e aí a gente vai falar do que eu tenho pra ler, e daí a gente vai falar dos países que eu ainda não achei coisas, e aceito indicações, caso vocês tenham, tá bom? Vamos lá, vamos lá. O primeiro país é quase um dos países mais fáceis que eu tenho anotado aqui, porque o primeiro é a Argentina, e a Argentina, pra mim, a literatura contemporânea de achar é quase tão fácil quanto a literatura contemporânea brasileira hoje em dia. Tá crescendo um movimento de mulheres contemporâneas na escrita argentina enorme, e eu acho isso lindo, e eu acho que a gente precisa valorizar isso. Então, eu trouxe aqui alguns dos meus favoritos. Um que não é tão conhecido, uma outra que é uma escritora bem conhecida, mas ela não é tão falada por esse livro, que é o meu favorito, e uma outra que, graças ao universo, foi super valorizada aqui no Brasil, e, enfim, vamos falar sobre elas? Vamos lá. Não é um rio da selva amada. Por que eu acho que esse é o maior exemplo da literatura argentina? Porque vai conversar muito com a natureza, tem uma ambientação muito grande, eu tentei trazer livros com a ambientação do local bem forte, então, eu acho que isso é super importante. Ai, gente, eu amo a selva amada, tá? Eu amo, eu amei esse livro, pra mim ele é pura poesia, ele tá todo marcado, porque eu acho que é um dos livros, tipo assim, se você quer escrever algum dia, você precisa ler esse livro. Esse aqui é, sei lá, como é que essa escrita acontece, mas ela acontece. É aqueles livros super breves, que você tem que reler o final, porque você fica tipo, o quê? Mas, enfim, tem um pouco de realismo mágico também, e eu acho que isso, pra mim, Argentina total. Ai, eu trouxe outros dois, como eu falei pra vocês, né? Nossa Parte da Noite, que é um livro favoritado meu, eu acho que eu dei quatro estrelas, quatro estrelas e meio, talvez, mas foi favoritado. Também cheio de marcação, é da Mariana Henriquez, que é muito conhecida por contos, e terror e gore. Esse livro também tem o terror e gore, e ele vai brincar com magia como classe social, assim. Tem um pouco de... do movimento de falar sobre a ditadura, tanto da Argentina, quanto do Brasil. E é um livro lindíssimo, grandíssimo, e eu amo este livro. Eu amo demais. Eu queria que muita gente lesse ele. E o outro é o que ficou super famoso, né? Eu li, eu acho que numa época que não tanta gente falava sobre ele, e graças ao universo, muita gente começou a falar sobre ele, que é o Parque das Irmãs Magníficas da Camila Sousa Avilhada. E também muito importante, aqui a gente tem a história da Camila Sousa Avilhada, um pouco, né? Quase uma autobiografia, mas com um ficcional. E vai falar sobre uma mulher que se vê como uma mulher trans, né? Então, ela é expulsa de casa, e ela acha esse conforto nesse parque, onde outras mulheres trans ou prostitutas se vendem, vendem o seu corpo pra poder viver, né? Eu acho que esse livro fala de coisas que a gente não fala, que a gente não se permite ter conversa, e sobre o limpamento, né, do governo e das cidades, e querer tirar aquelas pessoas de lá, e de como a gente vê, sabe, essa venda. Enfim, eu acho que é muito importante esse livro, eu acho de verdade, e ele é muito lindo. É tipo uma found family. Aí, outro país que eu já li, Colômbia, e eu vou colocar o meu FEV. Essa é uma escritora muito conhecida, principalmente pelo outro livro dela, mas eu trago o que eu mais gosto. Os Abismos, da Pilar Quintana. Essa é a versão do Intrínsecos, e assim, eu li não dando nada pra esse livro, e eu me apaixonei pela escrita. esse é aquele livro, tipo, mãe e filha problemática, né, então, por exemplo, a verdade sobre ser mãe, eu preciso fazer um vídeo sobre isso também, né, e como é difícil, assim, ser mãe, né, e talvez você não se sente tão conectado com ser mãe, mas aqui a gente tem o lado da criança, onde ela tem uma mãe que quer ficar o tempo inteiro deitada na cama, e, enfim, é ela nesse lugar, nessa... tem uma conexão muito grande com a mata, com o selvagem, e, enfim, eu amei muito esse livro, muito mesmo, ele é muito especial pra mim, e eu acho essa edição lindíssima. Obrigada, Intrínseca, viu? O outro país que eu li foi Chile, e eu coloquei a Isabel Alande, porque ela é conhecida, eu acho que, pelo que eu entendo da Isabel da Alande, ela nasceu no Peru, mas ela teve a cidadania chilena barra americana, né, e A Casa dos Espíritos, que é o meu favorito também, eu acho que esse tem A Cara da Vida Latina, eu acho que tem um vlog meu lendo ele pela primeira vez, e é A Vida Latina Mulheres, então, foi um favorito meu, me conectei muito com esse livro, ele tem muito uma pegada de 100 anos de solidão que também tem eu lendo, eu gosto muito, muito dessa literatura que fala de geração, de geração, de família, e de uma casa ao redor que abriga tudo isso, eu não sei explicar, mas pra mim, essa literatura é a perfeita, sabe, e eu posso fazer algum dia um vídeo sobre isso, assim, de indicando livros nesse tipo, porque eu amo, e sempre que tem algum que eu acho que seja assim, eu já fico muito empolgada pra ler, e, enfim, Isabel Alande, super famosa, tá aqui. O outro país que eu li foi o Equador com Sacrifícios Humanos da Maria Fernanda Ampuero, e eu amei esse livro, é um livro de contos, também preciso fazer um vídeo sobre contos, né, eu amo contos, e eu acho que a gente tá perdendo um pouco dessa literatura, que é muito triste, porque é uma literatura que já foi super valorizada no Brasil, onde os maiores escritores sempre escreviam muitos contos, e, enfim, as pessoas liam, e eu não entendo como a geração de hoje em dia não quer ler contos, sendo que é, tipo assim, a resposta porque eles querem, que é histórias curtas, né, mas, enfim, ok. Tem uma desvalorização de conto, né, do que é uma história, enfim. Esse aqui, Sacrifícios Humanos, são contos gore, de terror, e também falam muito sobre o lado da mulher, e de um certo medo feminino, da violência, né, contra a mulher também, é muito pesada, mas a escrita é, assim, de deixar de boca aberta, de verdade, assim. Como são contos, eu não tenho o que falar, exatamente, eu não sei de que eles passam nessa ambientação, muito parecido com a ambientação criada pela Mariana Enriquez, né, e eu acho que funcionou esse bem mais pra mim do que os contos dela, porque eu preferia a ficção da Mariana Enriquez, ficção, no caso, prosa romântica. Mas Sacrifícios Humanos é incrível, 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 incrível. Eu dei quatro estrelas pra ele, se eu não me engano. E o próximo é do Uruguai, e é um livro que eu recém terminei, é Quarto Branco, também vai falar sobre maternidade, mas no caso, sobre não conseguir ser mãe, não poder ser mãe, enfim, gostei muito, muito, muito desse livro, tá, gente? Muito. Um queridinho novo meu, e tem a cara do inverno também, tá? E eu não vou falar tanto dele, porque eu vou falar dele no Lidos do Mês, que é o próximo vídeo do canal, mas enfim, este aqui, Uruguai. Gostei muito de conhecer a literatura do Uruguai, se quiserem me dar mais dicas, eu tô aceitando. Aí vamos pro Brasil. No Brasil, eu separei por cinco regiões, porque eu não consigo achar um livro que defina o Brasil, sabe? Além dos muitos que eu já indiquei, então eu tentei ir pros livros que eu não indico tanto também, vamos lá. Da região sudeste, eu indico, esse eu indiquei bastante, tá? Becos de Memória, da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo não é nenhuma autora que ninguém conhece, pelo amor de Deus. Eu acho que esse livro, que é o mais autobiográfico dela, também é o menos falado, e eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre ele. Esse e Ponciá Vicêncio são os meus preferidos. Eu trouxe esse, porque eu acho que vai falar sobre um lado não tão falado. Enfim, bem falado hoje em dia, graças a muitos livros, mas que ainda falta ser mais dito, né? Que são as favelas. Becos de Memória, Conceição Evaristo. Lindíssimo. No norte, eu vou indicar um que eu tô lendo agora, que é Chove nos Campos de Cachoeira, que foi indicado pra mim quando eu fiz os dos clássicos. Uma pessoa comentou sobre o quanto ela vê poucas pessoas falando de livros do norte, e eu vi que era verdade mesmo. Eu tento abraçar todas as coisas que faltam, mas realmente, no Brasil, eu nunca tinha parado pra pensar em quais as regiões que eu mais lia. A não ser quando era, tipo assim, ah, em São Paulo, sabe? Ah, do Rio de Janeiro. Daí fica óbvio, quando os autores estão de lá, e quando o livro se passa por lá. E eu tento sair disso, mas nunca percebi que a maioria era nordestino, sabe? E que a maioria do sul, enfim, e que tinha pouquíssimos do norte. Então, eu tô me aventurando conhecendo a literatura do norte. É um projeto que eu tenho aí pro ano que vem, que vocês vão conhecer também. Mas, enfim, é isso. Esse é o que eu tô lendo agora, gostando bastante. No Nordeste, eu escolhi um que eu li recentemente, que foi Mata Doce, da Luciane Aparecida. Eu não dei favoritada pra esse livro, eu dei quatro estrelas. Não é meu, foi emprestado, mas eu gostei muito da escrita, e também tem essa pegada muito latina presente de repassar, né, ancestrais, e casa, e a casa ser um ponto meio que de realismo mágico, sabe? E eu gostei muito, muito desse livro. Eu acho que dá pra fazer uma conexão muito grande também entre ele A Casa dos Espíritos, Entre Cem Anos e Solidão, enfim, é isso. Centro-Oeste também é um lugar que eu leio pouquíssimo. Infelizmente, eu quero muito ler os livros do Manuel Barros, e aceito indicações. Ele é um autor que eu ando muito de olho, não sei ainda por onde começar, mas é um dos mais falados, eu acho, do Centro-Oeste. e no Sul, eu trouxe um livro que eu já falei, que é clássico, mas é um clássico meio apagado do Brasil, que, enfim, deixa eu pegar aqui, que é Os Ratos. Ele se passa num dia em Porto Alegre, é do Dionélio Machado, e é um autor que, assim, foi super desvalorizado, assim, e esse livro estourou muito na época que ele foi, então, é um livro que eu gosto muito, ele vai bem criticar esse lado, né, do dinheiro, do capital, enfim, mas é um livro sobre um cara que precisa arrumar dinheiro para dar leite para o filho. E é ele passando esse dia pensando como ele vai arrumar esse dinheiro, onde ele é só mais um trabalhador, né, e, enfim, muito interessante, tem muitas camadas esse livro aqui, é muito legal. Li para a faculdade, ele. Como água para chocolate, da Laura, esqueci o nome dela, mas é do México, e eu amo esse livro, ele vem com 12 receitas também do México, e ele brinca muito com o realismo mágico e sobre ser mulher, e eu achei ele muito divertido, ele é um clássico, muito rápido, conversa muito com a comida, né, e tem receitas tradicionais, então, para mim, ele é o mais México dos Mexicos, e, enfim, eu adoro esse livro. São 12 receitas porque é uma para cada mês, e ela conversa e faz o seu realismo mágico por meio da cozinha, essa personagem, e, enfim, é uma história muito divertida, eu gosto muito. O próximo livro que eu tenho para ler aqui é da Bolívia, que é da Giovanna Rivero, Terra Fresca, da sua tumba, é um livro de contos também, se eu não me engano, eu acho a capa maravilhosa, e eu não sei muito bem sobre o que são esses contos, porque eu ainda não li, mas é a minha próxima leitura, os que eu tenho já em e-book, e, enfim, Venezuela com Noite em Caracas, se eu não me engano, a gente vai ler esse no Catarse, então, né, eu tenho isso no Catarse, onde a gente lê um país por mês, e a gente foca em literatura feminina, geralmente, eu também tenho, Me Chame de Cassandra, do Marcial Gala, que é de Cuba, e eu também tenho muita curiosidade de ler os livros do Pedro Juan Guieneves, também de Cuba, eu tenho muita, muita curiosidade. Aí, do Peru, eu quero muito ler Matei uma Cachorra na Romênia, da Cláudia Iola Dosco, da Nicaraga, eu quero muito ler O País das Mulheres, da Joconda Belli, do Haiti, eu quero muito ler Clara Luz do Mar, de Wedi Dantikat, Pera, eu tinha algum de Suriname, em inglês, comprado, que eu não lembro o nome agora, eu vou inserir aqui. Meu Deus, desculpa, gente. Aí, agora, eu tenho outros países que eu tenho nome de pessoas que eu quero ler, por exemplo, da República Dominicana, eu quero muito ler o Frank B. Ernest, mas ele ainda não foi publicado no Brasil, e na Costa Rica, o Carlos Fonseca, que também não foi publicado. Os países que eu não tenho ainda nada é Honduras, Panamá, Paraguai, El Salvador, Guatemala, e Guiana. Lembrando, né, que eu misturei a América Latina com a América do Sul, pra ficar mais fácil pra me organizar. E, se vocês tiverem alguma dica de livros de ficções, eu tô tentando não ler, tipo, poesias e coisas assim, porque eu quero que tente pegar um pouco da história, sabe, do país, enfim, se vocês tiverem dicas, eu vou adorar receber aqui embaixo. É isso, gente, esses foram os livros que eu tinha pra conversar pra vocês, essa foi a lista, todos os livros mencionados aqui eu amo muito, obviamente, essa é a minha lista, então, assim, é uma parte do que eu sou também, né, porque as listas representam o que a gente é, obviamente, mas, enfim, é isso, desculpa a minha voz, desculpa qualquer coisa, desculpa se eu tô parecendo cansada, eu tô realmente doente. Se vocês querem ler pelo mundo comigo, a gente tem um grupo no Catarse, onde os apoiadores têm acesso à minha lista, a gente faz reuniões mensais, a gente faz filminho, onde a gente também tá vendo filmes de países diferentes, e eu quero agradecer todos os apoiadores, o nome de vocês aí tá na tela, eu também tenho o link da Amazon, caso você queira comprar alguma coisa da Amazon e me ajudar pelo link, você não paga nada, além do que você tá comprando, mas se você usar o link, você me ajuda no final do mês, eu também tenho um da Shopee, disso. E é isso, por favor, me siga nas outras redes sociais, que eu também tô tentando chegar em 10k nelas, por favor, eu tô tentando tanto, o Instagram é muito difícil pra mim, gente, toda vez que eu ganho seguidor, eu perco, mas eu tô mais ativa lá, eu juro pra vocês. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa lista e desse vídeo. Um beijo! comentem qual continente vocês querem de próximo, tá? Eu vou adorar saber também. É isso. Tchau!